Hoje é domingo, 3 de abril de 2022. Ó, gente, eu não pude deixar de registrar. Que coisa triste a sujeira dessa rua. Olha só. É por toda a trajetória. Ó. Isso porque não começou ainda o período eleitoral. Tá vendo? Ó. Domingo, o Campinas morre. O centro de Goiânia morre. Sabe? É isso mesmo, ó. Não existe, assim, uma administração possível, né? Que, olha só, olha lá. O entulho no lote, lá na frente. Que permita que a cidade, no final de semana, tenha uma movimentação. É dessa forma. Além do que, todas as regiões que eram habitação, que moravam famílias, residenciais, elas estão sendo compradas por lojas, por empresários, né? Para montar supermercados e tudo mais. E as pessoas estão se deslocando para condomínios nas BRs. Olha, é uma pena, né? Eu estou aqui em Campinas. A Avenida Rio Grande do Sul faz esquina com essa rua que eu estou mostrando para vocês, aqui nas imediações da Avenida Rio Grande do Sul, em Campinas. Goiânia é uma grande capital. Estão construindo, sempre tem inauguração de alguma coisa, alguma obra, praça pública, mas estão se esquecendo do que já tem, já existe na cidade, para poder prestar os devidos cuidados e a manutenção. Na Lídia Araújo Leite, de Goiânia a Goiás, para todo o Brasil. Goiânia, hoje, domingo, dia 3 de abril. Gente, é lamentável a sujeira, né? Que a gente vê, assim, eu estou hoje registrando em Goiânia. As flores são realmente muito, muito sujas, meu Deus do céu. Nós estamos aqui na Rua R, na Vila Santa Helena, número 113, aqui nas aproximações de 113. É uma pena, né, gente? Olha isso. Olha, precisando carpir. A situação, assim, lamentável, né? Essa condição até deve dificultar um pouco a venda dos imóveis, né? A venda dos imóveis da rua. 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 Obrigado.